Música Para garantir a eficácia no julgamento das contas públicas, o TCE disponibiliza para os gestores do Estado e municípios um sistema de prestação de contas eletrônico. Os advogados que atuam na modalidade do tipo governo ou gestão poderão acessar os processos através da internet, mas antes precisam fazer um cadastro. Vai clicando nas abas, primeiro tem um aviso identificando o que é que vai ser necessário para se cadastrar, depois tem uma segunda aba de validação do seu certificado digital, ele reconhece como procurador, como advogado. E depois aparece um quadro lá para ele preencher, ele já vem previamente preenchido dos dados do certificado digital dele, ele vai apenas complementar algumas informações. O cadastro é o primeiro passo para que os advogados tenham acesso ao banco de dados do tribunal e possam assim usar o sistema ETCE. E o próximo passo é ele assinar um termo de adesão às regras do sistema, como todas as outras partes já assinaram por ocasião da prestação de contas. Os benefícios vão além da agilidade e comodidade. Consequente acesso ao inteiro TO dos processos de contas, o advogado possa não apenas ter vista de todo o conteúdo do processo de forma virtual, mas ainda poderá peticionar e promover qualquer manifestação de defesa de forma eletrônica. Para ter acesso aos serviços do sistema, o advogado precisa estar em dia com a OAB e possuir o certificado digital, comprovando a ligação com a entidade que representa. Caso contrário, estará impedido de representar os poderes, sejam eles do Estado ou dos municípios. O ensino fundamental é a base da educação no Brasil. É nesse período onde é desenvolvida a capacidade de aprendizado do aluno. Para contribuir com a melhoria dos índices de qualidade dessa etapa da educação em Pernambuco, o Tribunal de Contas capacitou profissionais de vários setores da instituição para uma ação coordenada que vai auditar as escolas do ensino fundamental no Estado. A Auditoria Estadual Coordenada da Educação tem o propósito de fazer uma avaliação dos anos iniciais do ensino fundamental que está sendo oferecido no Estado de Pernambuco, articulando o trabalho de unidades de fiscalização interna do mesmo do Tribunal de Contas. Então, nesse trabalho a gente vai ter a participação da GEAP, que trabalha como coordenadora desse esforço, do Departamento de Controle Municipal e do NAP, que é o Núcleo de Atos de Pessoal. Acompanhando os indicadores educacionais do Brasil, o planejamento estratégico das auditorias compreende três eixos. A proficiência dos alunos, ou seja, o desempenho dos alunos nos exames externos, nas avaliações nacionais, na gestão de pessoas e ela vai ter também um enfoque no livro didático. O levantamento de dados feito no primeiro semestre do ano ajudou na seleção dos municípios que serão auditados. Neste segundo semestre, os técnicos do Tribunal vão a campo conhecer de perto a realidade dessas escolas. A partir desses dados colhidos em campo nesses municípios e a partir de um questionário que nós vamos fazer com a abrangência, esse sim estadual, nos 184 municípios, a ideia é que a gente possa promover um evento no final do ano, que a gente possa promover, elaborar um documento, um documento de consolidação, que tenha o propósito de apresentar um cenário, como é que está o cenário da educação no estado de Pernambuco e aí a gente possa, de alguma forma, contribuir para o aprimoramento da educação no município, para o aprimoramento das políticas públicas, da aplicação dos recursos, com mais eficiência, com mais responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto